Neste vídeo, você vai aprender uma série de exercícios para aquecer quadríceps e isquiotibiais. Vamos passar pelo aquecimento dos músculos frontais e depois os músculos posteriores da perna. Primeiramente, os quadríceps. Em pé, aproxime as pernas uma da outra e flexione o joelho direito. Segure seu pé junto ao glúteo com a mão direita e estique o músculo ao manter-se nesta posição durante 8 segundos. Solte o pé e faça 8 segundos de trote sem sair do lugar, sempre encostando no glúteo, em ritmo constante. Repita o processo com a perna esquerda. Solte o pé e trote sem sair do lugar mais uma vez. Em seguida, os isquiotibiais. Comece este exercício do lado direito. Estique a perna, aplicando força sobre o calquenhar no chão. Flexione um pouco a perna esquerda e jogue seu torso à frente e os glúteos para trás. Mantenha-se nesta posição durante 8 segundos. Faça 8 segundos de pequenos saltos com as pernas esticadas e depois recomece a série com a perna esquerda. Você pode ver o vídeo Aquecimento de Adutores e Panturrilhas para completar essa série da parte inferior da perna. Agora, você sabe como aquecer os quadríceps e os isquiotibiais antes da corrida. Bom treinamento! Aquecimento de Adutores e Panturrilhas para completar essa série com as pernas esticadas e depois recomeçam as pernas esticadas e depois recomeçam as pernas esticadas e depois recomeçam as pernas esticadas. Aquecimento de Adutores e Panturrilhas